A cirurgia de radiação, também conhecida como radiosirurgia, é um novo tipo de tratamento usado principalmente para a destruição de tumores malignos que ocorrem em várias partes do corpo. É considerado mais eficaz do que apenas radiação, porque é mais preciso, causando muito pouco dano ao tecido circundante. Essa precisão permite que doses mais altas de radiação sejam concentradas no local de interesse, e possivelmente neutralize ou destrua o tumor sem qualquer procedimento adicional. No passado, os médicos usavam a radiação principalmente para reduzir o tamanho do tumor, de modo que ele pudesse ser removido fisicamente. Uma das chaves para a cirurgia de radiação é a precisão que só pode vir com máquinas mais sofisticadas. Essas máquinas usam radiação para interromper o DNA nas células cancerígenas. Isso não apenas interfere na capacidade de reprodução dessas células, mas também impede que elas retenham fluidos. Eventualmente, as células morrem ou pelo menos não se reproduzem em um ritmo significativo. Isso efetivamente impede o câncer, que nada mais é do que o crescimento ininterrupto de células mutantes, e é algo que todas as formas de radiação fazem. A diferença com a cirurgia de radiação é que isso é feito com resultados mais letais porque a precisão é muito maior. Um dos efeitos colaterais da radiação sempre foi a destruição de células saudáveis nas proximidades. As vezes, isso não é um problema porque essas células podem se regenerar. Nos casos que envolvem tumores cerebrais ou aqueles próximos ao coração, no entanto, a destruição de células e tecidos pode ter consequências terríveis que podem ser tão letais quanto o próprio câncer. A cirurgia é mais precisa porque usa três pontos diferentes para atingir a área de interesse. É por isso que a cirurgia de radiação é por vezes referida como radiosirurgia estereotáxica. Concentrando a radiação de múltiplas direções, o tumor pode ser direcionado para todos os lados. Existem três equipamentos populares que podem ser usados para realizar um procedimento de cirurgia de radiação, feixes de partículas, baseados em cobalto menos 60 e aceleradores lineares. O mais caro deles é o feixe de partículas, que pode custar mais de 100 milhões dólares americanos, mas é considerado extremamente preciso. A unidade baseada no cobalto 60 é apenas para o tratamento de tumores cerebrais. Um acelerador linear é muitas vezes considerado o menos preciso, mas é considerado útil. Contra tumores especialmente grandes. Em todos os casos, o tratamento é minimamente invasivo para o paciente.